um recuo do volume das águas do Rio Doce e com isso teve início a limpeza das casas atingidas pela enchente em Governador Valadares A Defesa Civil orienta a população ribeirinha quanto aos cuidados no momento de voltar para as moradias Mangueira de água na mão e o rodo para auxiliar A quinta-feira foi de reconstrução para os moradores do bairro São Pedro em Governador Valadares depois que o nível do Rio Doce começou a baixar Tem outra palavrinha com R que faz parte do cotidiano de quem mora aqui A resiliência A Agatha Gomes, por exemplo, já está com o espírito preparado para superar situações adversas e que causam estresse, como é o caso da enchente Na verdade a gente pensa o seguinte O fato de ser uma situação triste, a gente não pode deixar isso ser o principal porque não vai fazer o Rio desistir de subir, não vai mudar a situação A gente tem que fazer o que cabe a nós, subir nossas coisas, tomar as medidas e esperar descer e limpar e lá vou estar novo Desde pequena eu convivo com essa situação Então a gente meio que já acostumou e sabe, por exemplo, com que metragem que a água começa a entrar dentro de casa Então a gente já tem todo um processo, um procedimento Subimos as coisas e vamos fazer o que? Vamos ser felizes O João Isidoro é morador da Rua Glória há mais de 40 anos Na manhã desta quinta-feira, ele também estava firme na operação de limpeza do barro deixado pela inundação O carreteiro explica que é melhor fazer este serviço agora porque a situação piora quando a lama seca Não pode deixar secar, né? Se secar, baixar, aí o barro baixa, né? Aí tem que rastar com enxada, né? Fica mais difícil Nas outras épocas a lama ficou mais alta? Bem mais alta, bem mais alta A outra vez deu sofrimento para tirar da minha casa aqui Eu peguei até doido na coluna e tanta força que eu fiz para puxar barro de dentro Eu, meu vizinho aqui, ó, também ficou semana inteira tirando um barro Nossa equipe flagrou o motorista deste caminhão passando pela rua alagada em uma velocidade que faz a água suja se movimentar e atingir novamente o portão das residências Um pesadelo para os moradores que trabalhavam duro E acaba atrapalhando, porque às vezes você limpa no movimento da água Você já limpou a água, volta tudo para dentro de casa Então eu falo que sempre gentileza gera gentileza Para poder ajudar a evitar de passar Porque nesse momento não tem o que fazer aqui, a não ser limpar as casas Se o tempo chuvoso permanecer estável na cabeceira A expectativa é que o Rio Doce retorne para a Calha ainda hoje aqui na cidade Alguns moradores que precisaram deixar as residências já estão retornando No entanto, a orientação é que as medidas de autocuidado continuem À medida que o Rio Doce vai voltando para o seu leito, os moradores vão retornando para as suas casas Para atividade de limpeza, reestruturação O que nós orientamos a essa população ribeirinha é que use equipamentos de segurança Botas de borracha, luvas, evite contato com as águas do Rio Doce No bairro São Paulo, as pessoas também se empenharam em retirar a sujeira da porta de casa À medida que os riscos à vida diminuem e a água que invade as ruas vai embora Permanecem as marcas de dor e superação Então, só atualizando agora 7 horas e 17 minutos Às 7 horas em ponto, a medição na régua do Saai Que é referência aqui na cidade A medição do Rio Doce estava em 2 metros e 75 centímetros 2,75 às 7 da noite A medição do Rio Doce está em 2 metros e 75 centímetros